O Teatro Verde não tinha condição técnica. Para vocês terem uma noção, nós tínhamos no início da reforma basicamente 13 spots, que são o equipamento de iluminação do teatro funcionando. Agora a gente está com quase 160 spots novos, com o mês digital, o mês de som digital, as poltronas novas, o carpê novo. Os camarins foram todos construídos, porque na verdade a gente tinha umas divisórias que não dava nem para chamar muito de camarim, a parte de ar-condicionado também foi revista. E esperamos que a gente possa concluir essa reforma entregando para a cidade de Londrina um espaço qualificado que possa corresponder à qualidade da produção cultural da cidade. Sim, ali na parte de baixo onde de costume se realizam os vernissagens, enfim, a gente estava conversando aqui antes da entrevista e você me disse que lá ficavam todos desfilando, fechando negócios, pais arrumando casamento para as filhas. Exatamente, aquele espaço do foyer ali, ele foi um espaço onde grandes negócios de Londrina foram fechados naquele espaço. Era um espaço de confraternização da elite econômica da cidade, era um espaço de paqueras, de namoro, de arrumar casamentos. Nós temos alguns funcionários, no caso do Zezinho, José de Sousa, que ele foi lanterninha do Ouro Verde, então ele basicamente foi criado... Flagrou todos os... Ele foi criado junto com Ouro Verde, então ele conta as histórias, que as moçoilas e os rapazes se encontravam, além das famílias tradicionais e tal. Então é um espaço simbólico. A partir de 86 ele passa a ser de um espaço simbólico da elite econômica, ele passa a ser um espaço simbólico da manifestação cultural da cidade. Por aqui passaram nomes muito importantes. Por exemplo, Casuono, a primeira vez que ele veio ao Brasil, ele veio no palco do Ouro Verde. Nem foi para São Paulo, o pessoal de São Paulo veio assistir aqui. Então esse palco e esse espaço ele representou tanto a produção cultural de Londrina como a possibilidade de intercambiar modos de produção culturais importantes com outros artistas do país e também do exterior. Bem, e para quando está previsto o final da reforma? Quando que o cinema e o teatro voltam ao ativo? O cinema vai voltar ou só para espetáculos teatrais e apresentações musicais? Como é que vai ser? Eu acho que tem que fazer algumas ressalvas. Primeiro, naquele espaço do foyer, ele não vai ser mais um espaço de exposição de artes plásticas. Ele foi resgatado do desenho original. O arquiteto que desenvolveu o projeto resgatou aqueles pilares. Então ele vai ser um espaço de foyer mesmo, um espaço de confraternização. Vai resgatar um pouco o caráter da bomboniera. Ali vai ter meio um bar ali na entrada para que seja um espaço de circulação, de contato antes e depois dos espetáculos. A sala de exposição do Celso Garcia City deve ser transferida para a nova sede da Casa de Cultura. E o grande problema que a gente enfrenta hoje é a questão dos projetores. Estava previsto no convênio assinado entre a Universidade e o Governo do Estado a aquisição de projetores mais modernos para cinema. Nós desmontamos os projetores antigos que a gente tinha aqui, esperando que isso acontecesse. Infelizmente, não foi viabilizada a aquisição dos novos projetores de 35mm para o Cine Teatro do Verde. É uma pendência que nós estamos ainda discutindo com o Governo do Estado. Em relação ao termo da reforma, nós fizemos uma vistoria junto com o Paraná Cidade, que é o organismo do Estado responsável pela reforma. E esperamos que dentro de uns 10 dias seja concluído o restante das pendências, basicamente questões de acabamento que ainda faltam ser resolvidas. Bom, está certo então. Você está aqui comigo no Acesso Cultural. E a gente vai dar uma volta pelo teatro agora para conferir um pouco antes da reinauguração. Eu queria agradecer ao Piau por ter nos dado essa entrevista e ter esclarecido algumas coisas. E eu espero você então para a reinauguração do Teatro Ouro Verde. Até lá! Tchau!